O posto de pesagem localizado na altura do quilômetro 14 na BR-135, bem ao lado da base da Polícia Rodoviária Federal, no bairro de Pedrinhas, voltará a funcionar nos próximos dias, segundo o DENIT. A parte externa onde fica a balança já foi feita uma limpeza e o capim que fica em volta já foi podado. Por aqui passam centenas de caminhões todos os dias, transportando cargas pesadas livres da fiscalização. Há mais de um ano sem funcionar, o posto vai ser reativado por decisão do governo federal. Notícia que divide opiniões entre os caminhoneiros. É muito importante isso. Tem muita gente que bota, como o frete está muito baixo, geralmente as pessoas costumam colocar um pouco mais de peso para se tornar viável o frete, entendeu? Eu acho que é importante. Se vocês querem conservar um pouco mais as estradas, tem que reativar as balanças. Eu acho que é o seguinte, que isso aí não vai dar vale a pena muito não. Porque ela já ativa de barra balança, volta de novo, mas as estradas continuam esburacadas do mesmo jeito. O posto de pesagem aqui de Pedrinhas deve ser o primeiro a voltar a funcionar no estado. Inicialmente ele vai operar em caráter educativo, sem a emissão de multas. Além do posto de Pedrinhas, outra balança que fica no povoado São Francisco, também na BR-135, será reativada. Já na BR-316, os postos que ficam nos municípios de Caxias e Peritoró, também vão voltar a funcionar. As atividades serão realizadas em três etapas. Com o retorno da fiscalização para coibir o excesso de peso dos caminhões, o DENIT pretende conservar mais as rodovias federais. A BR-135, 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 a BR-135